Olá, meus amores, bem-vindos novamente ao canal Foley Gonçalves. E, gente, para quem não sabe, eu sou uma amante incondicional do desenho É Hora de Aventura. Eu acho todos os personagens muito fofos. E o desenho é super mara, né, gente? Então, por isso, eu resolvi trazer para vocês dois marcadores inspirados em dois personagens, que são os personagens principais, que são o Finn e o Jack, para vocês poderem usar aí como ideia de material escolar para vocês. Então, eu já aproveito, peço para vocês, como sempre, se vocês não estão inscritos, se inscreverem aqui no canal, pois amanhã já tem vídeo novo para vocês. Eu estou postando um vídeo por dia nesse mês de janeiro. E também clicar em gostei nesse vídeo, se vocês já gostaram da ideia. E vem comigo ao passo a passo. Vou começar fazendo o fim. E, para isso, eu fiz uma bolinha com a massinha branca para biscuit. E, com os dedos mesmo, eu vou modelando as orelhinhas, puxando um pouquinho aqui para cima e ajeitando, viu? Com a ajuda do baleador ou com o capo de pincel, se você não tiver, eu vou marcar o roxinho aqui do Finn. Para o roxinho, pegue uma massinha bege, faça uma bolinha e achate e depois encaixe naquela marcação que a gente fez, ajeitando até que esteja bem encaixadinho. Para o corpinho, faça uma bolinha azul clara. Depois, vá achatando as laterais até que vire um quadrado. Encaixe já na cabecinha antes que seque e, com a massinha na mesma cor, faça uma minhoquinha. Faça uma minhoquinha também com a massinha na cor bege e divida tanto a massinha bege quanto a azul ao meio e una um pedacinho com o outro, fazendo um rolinho. Depois, encaixe no corpinho e ajeite a posição dos bracinhos do jeito que vocês quiserem. Já encaixei os dois braços e vou fazer um retângulo azul mais escuro e encaixar aqui na parte de baixo para poder fazer o shortinho. Repita a mesma técnica que eu usei para fazer os bracinhos, vocês também vão usar para fazer as perninhas, tá? É a mesma coisa. Para fazer a mochilinha, faça uma bolinha verde e encaixe nas costas aqui do Finn. Depois, faça uma minhoquinha na mesma cor, né? Bem grandinha e encaixe por volta do bracinho, prendendo ela na mochilinha lá atrás. Vou recortar o excesso dos pezinhos aqui agora e fazer primeiro duas bolinhas na cor branca e encaixar aqui no pezinho e depois duas bolinhas na cor preta e encaixar debaixo da bolinha branca. Vou pegar o estilete e com muito cuidado mesmo, gente, vocês precisam ter muito cuidado, vocês dividam o bonequinho ao meio, tá? Porque é assim que a gente vai conseguir fazer o efeito de marcador. Agora encaixe as pecinhas do chaveiro em ambas as partes, essas pecinhas aqui que a gente usa para chaveiro, em ambas as partes e aguarde secar por 24 horas. Para fazer o Jake, faça tipo um ovinho com uma massinha amarela ou ocre e com a mesma cor de massa, faça uma minhoquinha mais grossa. Divida ela no meio e encaixe aqui na parte de cima, nas laterais, para a gente poder fazer as orelhinhas. Vou fazer agora duas bolinhas pretas, achatar e encaixar aqui para fazer os olhos. Vou fazer também mais duas bolinhas brancas, achatar novamente e encaixar por cima das bolinhas pretas. Eu optei também por dar um brilhinho aqui no olho e para isso eu vou fazer mais duas bolinhas bem pequenininhas na cor branca e encaixar aqui nas laterais do olho, tá bom? E com a unha mesmo, eu fiz as marcações aqui na parte de baixo. Se vocês não tiverem unha grande, vocês podem usar um espeto que também dá para poder fazer as marcações das bochechinhas. Com ainda o amarelo ocre, faça uma bolinha bem grossinha e encaixe um pouquinho em cima aqui dos olhinhos. Faça também uma bolinha na cor preta e coloque nessa posição aqui, para fazer o narizinho. Para fazer os bracinhos, fiz uma minhoquinha bem grande com o amarelo ocre, dividi ao meio, depois encaixei nas laterais e coloquei na posição que eu queria que ficasse. Se vocês quiserem também, vocês podem marcar os dedinhos. Para isso eu usei o estilete e marquei os dedinhos em cada mãozinha. E para fazer as perninhas, eu fiz a mesma técnica que eu usei para os bracinhos. Encaixei e depois coloquei na posição que eu queria que ficasse. Agora vocês vão precisar de dividir ele ao meio também. Gente, precisa tomar muito cuidado, divida ele ao meio. Faça outra minhoquinha e coloque aqui nessa parte de baixo, que é a parte das perninhas, para poder fazer o rabinho. E também encaixe essa pecinha aqui, que eu falo que é pecinha para chaveirinho. Um em cada parte do nosso Jake. Depois é só vocês aguardarem secar. Depois de seco, vamos desenhar os detalhes com tinta PVA, na cor preta. Encaixar a correntinha que eu medi previamente no tamanho do meu caderno, o tamanho que eu queria que ficasse. E no fim, eu fiz a mesma coisa e também pintei a carinha dele. Agora é só aplicar um extra brilho, que eu usei extra brilho para a unha mesmo, em todas as partes. E finalizamos os nossos marcadores de páginas. Meus amores, eu espero mesmo que vocês tenham gostado, tanto quanto eu, porque eu achei as coisinhas mais fofas do mundo. Me deixem aí saber a opinião de vocês. Não se esqueçam de me seguirem também nas minhas redes sociais. Eu sempre estou por lá, principalmente no Instagram e na minha fanpage. Um beijo enorme, meus amores. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!